Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? A gente está arrumando tudo o nosso, o meu material de escolar porque amanhã eu vou ir lá na escola Dom Bosco, gente, lá na escola Dom Bosco é muito legal, as professoras são muito legais e a gente vai arrumar para amanhã, ó, quanto a mamãe recortou na produção. Isso, a gente está recortando aqui as etiquetas. A régua? Não, ainda não? Então, separadinho aqui o que já está etiquetado. Eu já vou dormir com uniforme. Vai dormir com uniforme? Sim. Até com tênis. Não acredita. Acabou com a luz, né? Cansou, Dom Bosco? Não, dor de cabeça. Hum. Tirar esse aqui primeiro. Gente, que foda, a gente ia botar por cima, né? Pode ser, não pode? Dá? Não. Então, airport1,acia intemiótica está, né? É um candidato. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.